Vamos falar então com o taurinos? A carta de touro é a carta do imperador, já determinando que existe um movimento, uma situação na vida do taurino e da taurina, que vai requerer muita observação, muita análise. Então se isso vai estar ocorrendo com você, a dica é, oriente-se principalmente pelo lado racional. Cuidado com as emoções dessa semana, porque você pode acabar se atropelando, acabar machucando alguém. A dica é, use o raciocínio, a sua mente. Tudo que for acontecer, planeje, determine, não sai falando, ah, tal, aí vai funcionar, vai dar certo. Boa semana. Semana pro taurino.